Boa tarde galera, mais um videozinho aí pra vocês Vou fazer um bate e volta A motinha tá revisada Tem calçado Comprei pneu novo, dianteiro e traseiro Tudo certinho com a motoca Tava até pensando em vender ela Na verdade amanhã faz um ano certinho que eu tô com ela Não me deu uma dor de cabeça Só a bateria que eu tive que trocar Mas também bateria original de fábrica O ano dela é 2013 Super contente O pessoal fala muita merda dessa moto aqui Mas é só cuidar bem dela E ela só me trouxe alegria Vamos lá Vem comigo Uhul E dá diferença de pneu trocado Fiz uma pesquisa, conversei com o pessoal O Johnny, que é do clube da Comet Ele que me indicou esse pneu Eu pus 110 na frente 140 atrás Ele não é radial É um Michelin Aí colocado E balanceado Tudo Ficou 640 Paguei a vista A bateria eu paguei 315 Olha Não tem o que reclamar não Todos os gastos que eu tive com ela até agora Foi tudo gasto normal Nada absurdo Qualquer moto teria dado Pneu Uma bateria Ah, e eu troquei duas vezes já o freio traseiro Óleo Filter de óleo E só rodar São esses os gastos que ela me deu E pra não dizer que Não deu uma dorzinha de cabeça A parte elétrica dela Vire né Deixa ela dar uns pauzinhos Mas é só você saber aonde Aonde tem lá Eu peguei o manual dela E eu vi quais são os erros Aí você tem a combinação Aqui no painel Liga e desliga E é tudo Conector mal contato Sujo Aí eu comprei um limpa contato E toda vez que dava algum probleminha Eu descobri aonde era E pronto Já foi trocado a vela Com o antigo dono Não precisou trocar agora Nessa revisão E é só diversão A única coisa que eu acho Não é que eu acho ruim Mas na verdade é que o pessoal mostra no YouTube O top speed dessa motoca aqui Eu já vi 185 Eu já vi uma dando 199 O Johnny disse que a dele dá 178 Essa daqui Eu já dei 165 E até 150 ela vai de boa Mais que 150 por hora Ela começa a dar uma segurada Pela metade dela Tá com 16.118 Quando eu peguei ela Ela tava com 9 mil Aí eu vejo na internet Que o motorzinho mesmo Começa a ficar bom Depois dos 10, 12 mil Agora o que tá faltando É eu arrumar uma turminha bacana De moto Adoro duas rodas De bike eu tenho uma turma bacana Todo domingo de manhã eu pedalo Às vezes no sábado No feriado Igual ontem Dia 2 de novembro Feriado Eu pedalei pros camaradas Deu 70km quase Aí agora a tarde Vou dar um rolezinho de moto Mas uma turminha bacana de moto Eu não acho não Que lugar bacana Rapaz Pra quem gosta de duas rodas Não tem coisa melhor Agora Imigrantes Fazer um bate-volta Que gostoso Essa moto é um tesão Pra fazer curva Caraca Ficou melhor ainda Pra fazer a curva Com esse pneuzinho novo Que diferença Ficou melhor ainda